Olá, meus amigos! Estou aqui novamente para trazer tudo o que acontece ao redor do nosso planeta. Meu objetivo aqui é manter vocês atualizados, abordando vários temas que, geralmente, não são mostrados nas mídias tradicionais. Mas hoje, antes de começar, eu quero fazer uma pergunta. Vocês acreditam num arrebatamento? É importante saber essa resposta, pois o que vamos falar aqui pode estar relacionado a esse assunto, ou talvez não. Quem vai decidir no final são vocês. Então vamos deixar de enrolação e ir direto para o vídeo. Então, pessoal, algo muito estranho aconteceu em Boston, nos Estados Unidos. De repente, algo como almas são filmadas sendo levadas para o céu. E deixando bem claro, não estou afirmando, estou supondo, como eu disse no início do vídeo, no final serão vocês que irão decidir. O que seriam aquelas luzes subindo para o céu? Muitos poderiam comentar nas redes sociais, o arrebatamento já começou? Ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquela noite. Mas que algo estranho tinha acabado de passar na frente da câmera do celular de uma testemunha que filmava o céu no exato momento que tudo ocorreu, ninguém pode negar. O fenômeno deixou mais perguntas do que respostas. E certamente, muitas teorias circularam, desde a possibilidade de um arrebatamento, até fenômenos relacionados aos óvnios. Agora, chegou a sua vez de opinar. O que acha? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Fale aí nos comentários. Fale aí nos comentários.